Olá, meu nome é Melissa Lorange e eu prometo falar a verdade, somente a verdade, que Deus me ajude. Amém! Então, eu evito mentir, o que não quer dizer que eu não fale mentiras, mas assim, eu evito, porque é impossível ver na sociedade que nós estamos sem mentir. Isso porque eu, como a maior parte das pessoas LGBTs do mundo, passei a minha vida inteira mentindo. Toda vez que alguém me perguntava, mas tu é bicha? A gente tinha que mentir e dizer, não, que eles imaginam. E aí a gente vai repetindo essas mentiras vezes e vezes e vezes e vezes e vezes e ela começa a fazer parte da nossa vida. Isso é muito ruim. Aí do ponto que você para e pensa assim, mas gente, que merda de sociedade é essa que me obriga a ficar reiterando a porra de uma mentira a minha vida inteira. Então eu decidi não mentir na maior parte do tempo, quando assim for possível. Isso significa que eu entro nos espaços fazendo meu outing, não, gente, a bicha! Não, não é assim que funciona, até porque cada espaço tem esse lugar de luta, né? Então tem lugares que não adianta fazer isso, eu vou tomar um tiro na cara, não é assim, muito bem que funciona. Mas, se eu não ser obrigado a mentir nesse aspecto, eu não vou mentir em todos os outros que sejam possíveis. Eu, por exemplo, vou evitar mentir sobre posicionamentos políticos, religiosidade, opiniões profissionais e os meus sentimentos. Isso não quer dizer que contar uma mentira e contar uma verdade sejam coisas opostas, tá? Contar uma mentira é você dizer conscientemente algo que você sabe que não procede, né? Que vai contra aquilo que você acredita. Já a verdade, ela é inconsciente, né? Ela é uma coisa que você acredita ser o correto. A verdade não é única, ela é uma verdade pessoal. Então quando eu falo a verdade, eu falo a minha verdade. Não quer dizer que ela seja a grande verdade do universo, é que só exista ela. Portanto, eu tenho que ficar catequizando todas as pessoas no caminho com a minha verdade. Toma a minha verdade, a minha verdade é pra você. Não, aqui, ó, você precisa da minha verdade. Glória da minha verdade. Não é assim que funciona o mundo. E aí você me pergunta. Olha isso, olha isso, quer dizer então que eu tenho que ficar jogando a mesma verdade na cara de todo mundo, né? Que eu não preciso mais ficar no sino na cara das pessoas. Olha, não sei se você pode, ou se você é um próbido, o que você não pode é ser babaca. Porque uma coisa é você se posicionar. A outra é você ofender gratuitamente os outros, certo? Se você tá usando a sua verdade, ou sua opinião, ou aquela sua visão de mundo, pra efetivamente magoar os outros à sua volta, você não está sendo necessariamente sincero ou sincero ou uma pessoa franca. Você passou a ser um bem desagradável. O que não quer dizer que algumas pessoas não mereçam ser ofendidas e desrespeitadas, porque afinal de contas quem sou eu pra dizer, pra ficar passando a mão na cabeça de todo mundo. Não é nada, não. Algumas vezes é importante que você use isso como uma arma mesmo, pra se defender de coisas que te ofendem e te atacam. E também tem a ofensa pedagógica, né? Que chega um momento que a paciência desse tamanho, ela tá por aqui, você vai lá e pá, pá, na cara das pessoas, tá, 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 pra ver se elas aprendem alguma coisa. Pode ser que elas aprendam, por exemplo, a não encher mais o seu saco. Eu aconselho bastante, é bem recompensador. Porque é isso, algumas vezes a sua verdade vai ser bem ácida e bem indigesta. As pessoas podem e vão discordar de você. Elas podem e vão bater de frente. Por mais que você, às vezes, seja uma pessoa insuportável, intragável, azeda, um pouco chatinha, né, provocativa, que cria tretas, no final você pelo menos tá fazendo o quê? Tendo relações transparentes com as pessoas à sua volta. O bom de ter essas relações transparentes é que todo mundo sabe em que pé estamos. Ninguém fica exatamente surpreso porque você foi lá e disse uma coisa que ninguém esperava que você dissesse. As pessoas sabem como você é, quais são as suas opiniões, quais são os seus posicionamentos e o que você considera importante e defende. A gente mente muito. A gente mente pra não magoar as pessoas, a gente mente pra sobreviver, a gente mente pra não ter dor de cabeça, a gente mente pra não tomar um tiro na cara, a gente mente constantemente. Isso não é pecado, isso não é imoral, isso não é antiético. Isso é um discurso como todos os outros, né? A mentira faz parte da nossa vida, assim como todas as verdades que nos cruzam. É normal e totalmente aceitável que você fale mentiras. O que não dá é pra você pegar esse discurso da mentira e fazer dele o seu senhor. Porque não dá pra viver na mentira. Não dá pra viver uma vida inteira mentindo e não dá pra viver uma vida de mentira, né? Isso não é bom, não é saudável pra ninguém, não é aconselhável nem pra você, nem pra quem tá à sua volta. Eu tomei a decisão de não falar mentiras sempre que possível e arcar com as consequências disso. É uma decisão minha. Este vídeo é 100% opinião e como eu já falei em outros vídeos, a minha opinião não é importante. Eu só estou dividindo com vocês que, graças a essa decisão minha, eu tenho me circundado de relações bem mais interessantes. De amigos que eu não me sinto desconfortável em dividir opiniões. De relacionamentos onde não tem controle com mentiras. E que as pessoas fiquem o tempo inteiro ocultando aquilo que sentem umas pras outras pra poder manter um joguinho no ar. Eu também evito relações familiares onde transbordem falsidades. Porque afinal de contas eu não sou. Obrigada. Eu acho que ninguém é. Se a sua verdade incomoda todo mundo que tá à sua volta, duas coisas podem estar acontecendo. A primeira é que seu posicionamento é bem bosta. E tá na hora de você repensar isso aí que você acredita que é verdade. Mas também pode estar acontecendo se você está em círculos sociais que não são pra você. Você tá o tempo inteiro se adoecendo, se fazendo mal, contando mentiras, pedindo ser quem você não é. Pra poder agradar essas pessoas que, na verdade, nem são tão importantes assim, tá? Então a minha dica pra você não é necessariamente não fale mentiras. Seja sempre verdadeiro. Seja sempre muito sincera. É, pense se essas mentiras estão valendo a pena. Como se elas só estão te mantendo num lugar bem bosta. Era só isso que eu tinha pra dizer. A gente se vê na próxima. Você é por ali. Como se é sempre legal. E relações familiares onde não precisa ficar transbordando falsidades devem ter. E ficou uma merda isso. держa no chão, não pedindo não precisa ficar transbordando fals Peleza. A